A LAMPREIA Há quem ame e quem odeie. Com Lampreia, nome dado a diversas espécies de peixes do rio, com forma de enguias, mas chama axilas, não há meias medidas. O aspecto do prato é escuro, mas há quem não se deixe intimidado. A pesquisa da Lampreia desde que não é. E, efetivamente, a Lampreia sempre desistiu. Nas nossas mesas, em nossa casa, aliás, tudo o que é peixe do rio. E a Lampreia, obviamente, acaba por ser um extraordinário valor acrescentado, que é o peixe do rio. E desde sempre, das várias modas, da forma de enguiar a Lampreia, sempre fui e me considero um bom ofreciador. E me senti capaz, e muitas vezes as deslocações é pai dos povos do país, mas é o sentido de gostar, e é o que o Lampreia tem novo. Está-me uma delícia. Está-me uma delícia. É uma maravilha. Ainda bem quem toma, há diversas casas que se dizem com a Lampreia, e é um gosto, realmente, de esta casa, e mais que eles têm tomado, que fazem isto, porque é uma maravilha. Eu, antigamente, a Lampreia era um prato que eu, antigamente, não conhecia, mas dizia que não gostava. Portanto, eram aquelas pessoas, se calhar que era a maior parte das pessoas do time da Lampreia, dizem que não gostam, mas nunca provaram. Eu era daquele bloco de pessoas, pronto, que é um aspecto. A Lampreia é um aspecto feio, e à partida dizia que não gostava, mas sem ter provado. É verdade, eu não gosto de Lampreia há muitos anos. Há praticamente uns poucos anos, quatro ou cinco anos, tudo. Foi fruto de uma reunião de amigos que comecei a ver Lampreia. Mas, às vezes, este ano também já comemos, num sítio tão saboroso, para nós, depois, afinarmos o paladar. O que interessa, e há aqui um bojo de pessoas que vão, às vezes, partindo isto, é a gente comer em vários sítios, prometemos que ali é pior que ali, e agora há, já que há sítios que não conseguem perceber a diferença. Durante anos, não consigo perceber a diferença entre vários sítios. Há muito bolo a prea em tomar. Há muitos bons restaurantes em tomar. Aquilo que eu defino a Lampreia, o prato divinal, o arroz à bordalesa, que é aquilo que eu mais gosto, de facto, é fantástico. E, depois, é um prato que é sazonal, não existe ser. E, depois, também, por outro lado, é um prato que é um bocadinho a sazão de outros. O último dos convívios aconteceu no restaurante Ninho do Falcão, na Quinta do Falcão, onde foi servida uma Lampreia à bordalesa, acompanhada por verde tinto. A cozinheira avisa, desde logo, que o prato não é para todos. Eu digo sempre que é bom, mas que é difícil, que não é para todos. E agora, nós, tanto confeccionávamos a mais forte. Portanto, a tinta é mais forte. Agora não, agora estamos a deixá-la mais levinha, porque o condimento também, por vezes, é assim mais... um bocadinho mais cheio. Mas digo sempre, não sei, mas dá um bocadinho a provar, para ver se o pessoal gosta, para também não ficar de solução a presente. Gosto só não, o que é certo é que todos pareceram apreciar muito esta Lampreia à bordalesa. Na agenda ficou já marcado o próximo teste. O que é o professor? Não! Não! Não, não... Não, não, não. Obrigado.